Cola na minha cola Tá calor, eu quero praia Mas só vou com o meu mozão Vem amor e traz o coco E se der um abacaxi Vai que misturada a onda A cidade da onda, sim Cola comigo e pira até o chão Tô colada na selvagem Pirada no verão Cola comigo, solta a imaginação Tá calor, eu quero praia Mas só vou com o meu mozão Cola na minha cola Pira na minha pina Cola no meu corpo Pira no abacaxi Cola comigo e pira até o chão Tô colada na selvagem Pirada no verão Cola comigo, solta a imaginação Tá calor, eu quero praia Mas só vou com o meu mozão Cola comigo e pira até o chão Cola comigo e pira até o chão Tô colada na selvagem Pirada no verão Cola comigo, solta a imaginação Tá calor, eu quero praia Mas só vou com o meu mozão Cola comigo e pira até o chão Cola na minha cola Pira na minha pina Cola no meu corpo Pira no abacaxi Cola no abacaxi Cola no abacaxi